Muita alegria, hoje foi um dia de muita emoção, eu sou, assim, desacreditada ainda, quero agradecer a todos. E é só emoção mesmo que eu estou sentindo e gratidão no meu coração. E agora é buscar, né, buscar os votos, fazer uma campanha linda e representar, representar o sindicato, representar a nossa cidade e principalmente a Mulher do Campo, os produtores rurais, que é o que eu pretendo fazer. E eu conto com o apoio de todos. Muito obrigada. Natália, a gente percebe que aquele momento de apresentação, aquele discurso, é um momento muito difícil, né? Pra gente que está de fora, já dá aquele friozinho na barriga. Pra você, como que é? Como que foi essa experiência? A gente estava muito nervosa, a gente orou, a gente riu, a gente cantou muito antes de entrar, mas a fé em Deus acho que é maior e é Ele que me move. Fico até emocionada em falar disso.